Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Nesta passagem, o apóstolo estabelece o princípio que dominou os reformadores do século XVI. Deus pro nobis, que significa simplesmente Deus por nós. A fonte de toda a consolação cristã reside no fato de que Deus é por nós e está ao nosso lado. Saber que Ele é por nós e que nada, nem ninguém jamais poderá prevalecer contra nós. R.C. Sproul R.C. Sproul